Eu estou aqui no Posto Lubimax, que agora é o El Postos. E você sabia que a gasolina aditivada mais barata de Corrachnovos é aqui no El Postos? Antigo Posto Lubimax, fica na BR-427, saída para Cari. O El Postos, Posto Lubimax, gasolina aditivada, a mais barata de Corrachnovos. Não tem comparação. Não adianta você procurar, que o preço mais barato é aqui. Por volta de 18 horas, deste sábado, dia 7 de agosto de 2021, véspera do Dia dos Pais. O senhor Luiz Gonzaga Alves, mais conhecido por Gonzaga, ex-goleiro em Corrachnovos, de 67 anos, ex-dentro do bairro de Raidi Pereira, saiu para pescar no aço dourado. E ao jogar sua tarrafa, a malha enganchou. Em seguida, ele mergulhou para retirar a mesma da água e acabou batendo a cabeça em pedras. Seu Gonzaga ainda foi socorrido para a base do SAMU, onde foi realizado procedimentos, mas não resistiu à forte pancada. Ele era pai de Gilberto, goleiro de futsal, e de Gleitson Ricardo, ambos conhecidos e jogadores do futsal e do futebol corajnovense. O canal do Jodantas se solidariza com a partida do senhor Gonzaga e deseja força aos familiares e amigos neste momento de dor. E o futebol de Corrachnovos, que se prepara para mais uma competição do Campeonato Estadual, está em luto neste momento. E o futebol de Corrachnovos, que se prepara para mais uma competição do Campeonato Estadual, e aí se prepara para mais uma competição do Campeonato Estadual. E aí se prepara para mais uma competição do Campeonato Estadual.